Olá, eu sou a Luana Alessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre as redes de transporte brasileiro, os redes de transporte no Brasil. O que eu quero mostrar para vocês? Como a gente precisa desses modais e como a gente integra o nosso país. Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para esse gráficozinho aqui. Eu estou mostrando para vocês que o uso de modais, modais são meios de transporte de mercadoria no Brasil em 2009, a gente observa que 61% era rodoviário contra, por exemplo, 21% ferroviário e apenas 14% aquaviário. Já o aéreo, ele acaba sendo muito pouco utilizado para transporte de cargas. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Aqui temos outros tipos de transporte também ocupando uma pequena parcela, mas vamos olhar aqui, ó, os tipos de transporte principais do nosso país. Bom, eu vou começar pelo aquaviário. Bom, o aquaviário, ele é pouco utilizado no Brasil. O aquaviário tem uma questão de que ele precisa de rios navegáveis e ele precisa que esses rios navegáveis, no caso, são rios de planície. E ele precisa ter esses rios para que você consiga utilizar esse tipo de transporte. Então, ele fica bastante limitado às condições físicas do território brasileiro. Ele tem como vantagem alta tonelagem. O que é isso? É a quantidade de carga que ele consegue levar. Ele consegue levar uma alta quantidade de cargas e isso acaba sendo uma vantagem para esse tipo de transporte. Bom, a gente também tem o baixo consumo energético como sendo uma das vantagens desse tipo de transporte, além de baixos impactos ambientais. A gente vai utilizar já aqueles rios navegáveis, vai ter menos impactos de produção do espaço. Então, isso acaba conferindo uma vantagem para esse tipo de transporte. Outro ponto, aí a gente vai falar das desvantagens, são o seguinte, lentidão e, como eu falei, a limitação das rotas. Eu não consigo ter muita rapidez nesse tipo de transporte, já que ele vai ser mais pesado, porque ele está levando uma alta tonelagem, já que ele tem todo um tempo de virar, fazer curvas. Tudo isso acaba dificultando você ganhar uma rapidez nesse tipo de transporte. E aí, a gente tem a utilização dele, mas muito pouca no Brasil, por conta, inclusive, das suas limitações. Outro tipo de transporte que eu quero mostrar para vocês, antes de chegar no rodoviário, que é onde eu quero gastar um tempo falando para vocês sobre eles, o ferroviário vai ser a melhor solução custo-benefício. O que é isso? Isso quer dizer para a gente que, por mais que eu demore para criar a ferrovia, por mais que seja custoso criar a ferrovia, no final, a gente vai fazer menos manutenção. Então, isso vai gerar um custo mais barato na questão de manutenção. E aí, a gente fazendo uma balança custo-benefício, acaba sendo vantajoso criar uma ferrovia. Pensando, por exemplo, que a ferrovia, ela tem esse baixo custo de manutenção, mas ela consegue levar muita carga, porque eu vou ter vários vagões utilizando cargas. Então, isso confere para a gente maior possibilidade de levar em um trem muito mais carga do que a gente conseguiria levar, por exemplo, de caminhão. Bom, desvantagens vai ser a implantação demorada. E aí que eu falei, a relação custo-benefício. Por mais que seja custoso, demorado, você criar uma ferrovia, no final, a questão da manutenção acaba vencendo o custo-benefício. E aí, isso está como uma das desvantagens com relação ao sistema ferroviário. E aí, a gente adentra aqui na questão do Brasil, porque esse mapa aqui, ele mostra para a gente as redes rodoviárias. Então, você consegue perceber que a nossa maior integração aqui, a nossa grande integração regional é rodoviária. Por que eu trouxe esse mapa para vocês? Porque a gente vai falar que o rodoviarismo, ele vai ser incentivado no período de Juscelino Kubitschek, período JK. Por que isso? Porque JK queria desenvolver o Brasil. E a ideia dele de desenvolvimentismo era chamando indústrias automobilísticas estrangeiras. Então, para ser atrativo para essas indústrias, ele vai dizer o seguinte, já repararam como o Brasil tem uma extensão muito grande? Se a gente integrar todo esse Brasil por rodovias, vocês vão ter um mercado consumidor muito grande. Então, para as empresas automobilísticas, isso daqui era uma vantagem muito grande e que fazia chamar a atenção para o Brasil como um local propício para instalar indústrias. Desse modo, JK vai incentivar, no caso, a integração. Principalmente, JK vai criar Brasília e vai trazer cada vez mais essa integração para o centro do nosso país. Então, aqui a gente vai ter como vantagem a rápida implantação. Por que? É muito mais fácil você criar uma rodovia do que uma ferrovia. Você só precisa estabelecer por onde essa via vai passar, asfaltar ela, sinalizar ela e integrar ela com outras rodovias. Então, o custo, a rapidez que você implanta é muito mais fácil, muito mais rápida do que, por exemplo, uma ferrovia. A eficiência, no caso, nesse sentido, acaba também conferindo uma vantagem. Agora, qual é a desvantagem do sistema rodoviário? Vai ser o seguinte, alto custo de manutenção. Toda vez que você constrói uma rodovia, essa rodovia depois precisa fazer a manutenção do seu asfaltamento, ela precisa ter manutenção da sua sinalização, ela precisa ter o tempo todo um olhar sobre ela para que ela possa continuar funcionando de forma eficaz. O que acontece quando a gente olha para a realidade brasileira toda integrada com rodovias que precisam o tempo todo fazer manutenção, já que a integração de circulação, principalmente de produtos, são feitas através de caminhões? Isso significa que muitas das rodovias que temos no nosso país são de baixa qualidade, porque você não consegue, na verdade, continuar mantendo esse sistema o tempo inteiro sem ter um custo absurdo. Você tem muitas estradas brasileiras esburacadas, mal sinalizadas. Então, a gente percebe que esse modelo talvez não seja o melhor para fazer uma integração regional brasileira, principalmente pautada na circulação de produtos, certo? Então, olha só, desvantagens, o alto custo de manutenção e o maior impacto ambiental. Uma vez que o que vai circular são caminhões, são carros, você está fazendo o tempo inteiro queima de combustível fóssil. Isso gera CO2 para o meio ambiente, isso gera gases de efeito estufa. Então, a gente está fazendo um impacto ambiental bastante grande. A ideia, por exemplo, de que também ele tem baixa tonelagem. Você só consegue transportar a mercadoria dentro do limite de um caminhão. Você não consegue transportar muito além daquilo. Isso faz com que o custo seja muito maior, já que você vai transferir vários caminhões, dependendo da sua demanda de produtos que você vai circular, já que você vai fazer um impacto ambiental maior, já que vão ser mais caminhões a circularem. Então, no final, a gente percebe que o quê? Esse rodoviarismo precisa equilibrar melhor com outros tipos de modais, principalmente para o Brasil. Quando a gente pensa em circulação, seria interessante investir mais na ferrovia. Por mais que a ferrovia demore para implantar, seria mais interessante porque percorremos longas distâncias. E aí, justificaria com a alta tonelagem que uma ferrovia consegue levar. Isso justificaria também a baixo custo que a gente teria no final de manutenção dessas ferrovias. Percebemos aqui que precisamos começar a pensar melhor novas soluções de integração regional. Bom, o que eu preciso contar para vocês? O Brasil possui uma variedade de modais, porém, essa rede intermodal é precária, porque o que a gente mais usa é o rodoviarismo, a integração territorial realizada pelo modelo rodoviário. Então, para finalizar aqui e fazermos um resumo, eu falei para vocês sobre as redes de transporte brasileira, te mostrei o potencial brasileiro para a integração, mas o nosso atual contexto de rodoviarismo que vem desde o período JK. Te mostrei como isso se transfere na realidade para a nossa distribuição de tipos de transportes. E te falei um pouquinho sobre o transporte aquaviário, sobre o transporte rodoviário, o ferroviário, e te falei também sobre o transporte aéreo. Mas o transporte aéreo acaba não sendo muito utilizado, já que ele tem, por mais que ele tenha vantagens, a confiabilidade, ele tem a carga reduzida que ele consegue levar, baixa tonelagem e alto custo de implantação, já que eu vou ter que colocar toda uma questão de aeroportos, vou ter que ter o custo de manutenção de aviões, acaba não sendo o mais utilizado no contexto brasileiro. Bom, fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês, e nos encontramos em uma próxima.